Rê rarê, rê rarê, rê rarê, rê rarê, rê rarê, rê rarê Peguei até a seta estrada Minha vida é a grátis por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando a reportações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estação E alegria no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar e terra Inverno e verão Mostra o sorriso Mostra a alegria Mas eu mesmo não A saudade no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estação E a alegria no coração Saudade 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 no coração E a alegria no coração E a alegria no coração Lula Lula Liga Olha o trem chegando na estação É, tá cheio, gente E o trem tá cheio, meu filho Olha o povo lá É sinal de casa cheia Isso é bom, isso é bom Lulinha Liga lá Olha o povão Um dia eu chego lá devagar Não esqueça do povão, meu filho Ah, sem pressa, sem pressa Sabe saudade do vovô Januário Toma, sei quem tá tocando lá em cima No povão de Matias Deixa aí Não se esqueça que tudo começou com ele, meu filho E como é que é a história? De pai pra filho Hein? De pai pra filho Derna de 1912 Ih, deixa que eu levo pra frente Essa é a questão